Vamos lá... O Kanamako resolvi... Tem o cara aqui... comigo... Tem um cara aqui... comigo... ...comigo... 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 Vamos lá. Tem uma bota aqui da tactical sprint forever, tactical sprint boots. Dark guys aqui deve ser rápido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. O que é isso? Vamos embora que o gás está vindo Vai dar ruim Alguém morreu aqui O carro não foi esquerdo Eu estou visando muito e para safe Eu estou preso No high ground Ah, tem gulado . 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 O Monk vai cair lá com o Triller Tem gente aqui em Eu vi tiros pra cá Tira aqui, tira aqui Tira aqui Pô, não cagou o Daut não Ó Vem, 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 Felipe Tira um tiro pra cá, meu, gente Tira com o High Ground Mataram ele Tem compra aqui perto Mil Não dá pra comprar ele Pô, a gente nem tem grana, mano Vamos dar um luteado aqui Não vai pro Gulag Trigger vai pro Gulag Não vai pro Gulag Não vai pro Gulag Tem gente Quantos? 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 Eu tô me deslocando Tô chegando perto do carro Vocês vão me comprar Quanto você tem dinheiro em mil? Tem dois mil, três mil Precisa de quatro mil, né? Tem dinheiro aqui Tem dinheiro aqui Pegou algo? Me dá o dinheirinho Me dá o dinheirinho Vem Caralho, o mal que tá matando geral, mano Eu tenho uma compra Eu tenho uma compra Lá em cima Lá em cima Que isso O mal que tá... Tá meio hackeado, hein? Eu não matei ninguém, mano Os quatro times Aqui, 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 aqui Agora eu matei Agora eu matei Vou dar outro lado Dois times, é melhor a gente ir pro High Ground, hein? Eu vou subir por aqui E Tá comigo? I? Tá comigo? quantos times? É nóis que comprou eles. 3x3, foca ai. Comprou lá, comprou lá. Marca. Caído, caído, morto. Ai. Felipe, do lado do loadout, tem. Do lado do loadout. Tem um aqui, ó. Por lá é foda. Morto. Falta um. Tá doado o loadout. Ó lá. Os dois? Vou franquear, vou franquear. Ah é. Posso pegar por trás. Vai marcando, vai marcando, vai marcando, que eu vou pegando. Aqui, comigo. Boa. Pô, mas esse maluco é meio hack, hein? Isso não é. Quanto ele matou? Pô, mas a gente se posicionou bem, mas foi bom ter pego o carro e... posicionado. Pô, mas a gente se posicionou bem, mas a gente se posicionou bem, mas a gente se posicionou bem. Bem, já tá doido. Vamos ver com aqui. Pô, mas a gente nos deixa. Quanto ele trabalha juntos por exemplo. Então tudo bem, vamos ver que é. Vamos ver. Party,蒸 minute. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É isso. Obrigado.